A comitiva formada por integrantes do Judiciário Brasileiro, que viajou para Londres no início da semana passada para participar de seminários, seguirá na Europa. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, e os ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, além dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villasboas e Mauro Campbell, fazem parte do grupo. As presenças de Toffoli e de Gilmar Mendes foram confirmadas para um debate em Madri, na Espanha, na sexta-feira, 3 de maio. Cássio Nunes Marques e o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, estarão em um terceiro evento, em Madri também, de 6 a 8 de maio. Até o momento, nem o STF, nem os organizadores dos seminários em Madri informaram quem será responsável pelas despesas. Bom, e antes a gente abrir aqui para a rodada de comentários, uma informação com relação aos gastos do evento com integrantes do Judiciário no Reino Unido, na semana passada. No sábado, veio à tona a informação de que o Banco Master, que tem ações tramitando no STF e no STJ, foi um dos patrocinadores do primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, em Londres. Cauti, quero te ouvir, mas vou adicionar aqui mais uma informação, porque ao site Poder 360, o grupo Voto que organizou esse evento em Londres, disse que pagou a despesa de todos os palestrantes do evento, incluindo as passagens dos ministros. Todavia, porém, contudo, essa empresa diz que os patrocinadores do evento não podem ser divulgados por razões contratuais. E aí? Eu não sei se ia chorar quando eu comentei uma informação como essa. Temos ministros do Supremo Tribunal Federal que vão para outro país, pagos por uma empresa que está sendo patrocinada por outras empresas que têm casos pendentes no próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem tem caso pendente no Supremo está pagando para ter um momento a sós, um momento íntimo, um momento às portas fechadas, porque a imprensa não foi admitida, com os próprios julgadores que vão decidir se esse caso, se eles vão ganhar ou perder esse caso. Isso é um país normal? A gente acha normal um negócio desse? Uma Corte Suprema, em qualquer outra democracia, mesmo a mais bananeira, aceitaria passivamente, a opinião pública aceitaria que a própria Corte Suprema fizesse algo desse tipo de forma absolutamente normal, sem nenhuma transparência nos gastos, sem nenhuma transparência na presença das pessoas nesse evento, naquilo que vai ser dito ou não. E outra, já deu essa viagem, esse tour europeu, o Eurotrip dos ministros do STF, às custas, se não nos contribuintes, e não sabemos por que o STF se recusou a dar informações sobre isso, às custas de alguma empresa, que obviamente não está fazendo isso para beneficiar a coletividade brasileira, mas porque tem, evidentemente, algum interesse envolvido. Então, além de ser de péssimo gosto, me parece muito pouco republicano que ministros do STF aceitem valores exorbitantes, porque cada diária custa quase 10 mil reais nesses hotéis de luxo, eles ficaram vários dias por lá, e a gente acha que eles estão lá simplesmente para divulgar, como é que é o nome do fórum? Ideias Jurídicas. Primeiro fórum de ideias. Primeiro fórum, eles estão lá para divulgar ideias, às custas de empresas que têm processos no STF. Se não é o dia do vexame, é o dia dos absurdos hoje. Essa segunda-feira começa com o Festival dos Absurdos nesse Brasil, em 2024. Pois é, trocar ideias em português para um público majoritariamente brasileiro no exterior, né, Ana? Algumas autoridades aí, somado, devem passar aí 15 dias na Europa fazendo esse tour aí, esse circuito de debates e palestras. E o Brasil voando, né? Tudo bem no Brasil. Não tem nada para ser julgado. Eles reclamam tanto que eles têm pilhas e pilhas de inquéritos e julgamentos para analisar, para olhar. O ministro Alexandre de Moraes disse que ele tem, né, ali o... Como é que ele falou? O seu tribunal criminal, sua corte criminal, mais de 2 mil processos. Mas parece que não. O CAUTE tocou num ponto, né? Que democracia saudável, em qual democracia saudável o povo aceitaria? E a nossa democracia não anda saudável e o nosso povo também não aceita. A diferença é que se fosse aqui nos Estados Unidos, e eu falo sim dos Estados Unidos, porque esses ministros vivem falando da Suprema Corte Americana. Ah, a Suprema Corte Americana para lá, o próprio Flávio Dino, na sabatina dele do Senado, citou ali 3, 4, 5 casos importantes, de julgamentos importantes da Suprema Corte Americana. Agora, imaginem vocês, imagina, Augusto, o juiz Scalia, juiz mesmo, né, o juiz Scalia, o Justice, né, como o Flávio Dino gosta de falar o nome correto, o Justice Scalia, num convescote em Madri, com empresas que têm processos na mesa do Scalia. Isso jamais aconteceria aqui. E se acontecesse, o Senado agiria. As ferramentas de checks and balances, de freios e contrapesos, seriam acionadas. Porque isso é uma vergonha para uma chamada democracia, né, que não é relativa, porque a nossa já se tornou relativa, mas também mostra a falta de espinha dorsal de um Senado totalmente aparelhado, alinhado e incoluiu com o Supremo Tribunal Federal. Eu repito, nós precisamos fazer pressão na Câmara, no Arthur Lira ou quem quer que seja o próximo presidente da Câmara, para que o projeto da extinção do foro por prerrogativa de função seja votado, pelo menos que seja extinto para os parlamentares, porque senão, Paula, nós teremos o nosso Congresso de joelhos sem querer encostar nos magnânimos supremos do STF, exatamente com medo, porque hoje eles são reféns do Supremo o tempo todo. E aí, por esses ministros, por eles saberem que os parlamentares não podem fazer nada, estão amarrados com a corda no pescoço por causa do foro por prerrogativa de função, eles fazem isso. Paris aqui, Londres ali, Oxford ali, vou falar mal do Brasil aqui, vou mentir sobre as urnas eletrônicas ali e o Congresso não faz absolutamente nada. Hoje, como o Carl te disse, é o dia dos horrores, dos absurdos. Vamos simplificar as coisas aqui. Eles têm que fazer essas viagens para matar a saudade de andar na rua. Enquanto os brasileiros que moram por lá não os localizam, eles vão poderem andar sem oito seguranças, cada um como eles fazem aqui. Eles estão no Brasil condenados, estão cumprindo uma espécie de prisão domiciliar, porque até o clube que frequenta, eles vão acompanhados por oito seguranças. Eles estão viajando por conta de empresas que sabem que a qualquer momento poderão ter problemas no Supremo. Portanto, isso é uma pré-negociata. Por que aí esses patrocinadores contratarão um escritório chefiado pela mulher, do ministro e tudo isso será resolvido? Então, eles já estão comprando com antecedência. É uma imoralidade aceitar um negócio desse. É o fim do mundo em matéria de ética, moral, bons costumes. Não há justificativa alguma. Eles nem dizem sobre o que vão conversar. O que eles estão conversando lá? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que eles estão conversando? Eles não dão o tema, eles não dão, evidentemente, a localização. Estão escondidos. E estão passeando enquanto os processos aqui no Brasil ficam por ser julgados enquanto eles julgam a passos de taparuga esses golpistas de oito de janeiro. É uma crueldade, é um oportunismo, é viver bem com o dinheiro dos outros, o nosso e o dos financiadores. E é uma amostra que o Supremo perdeu completamente o respeito por si próprio. Pois é, Piotr. Além desse tour estendido, algumas autoridades, ministros, podem chegar a ficar 15 dias fora. Tem essa questão do conflito de interesses, embora o Grupo Voto tenha dito que não iria divulgar o nome dos patrocinadores, acabou vazando um deles, esse Banco Master, que tem ações tramitando tanto no STF como também no STJ. E foi um dos patrocinadores desse evento em Londres. E o Grupo Voto acha que isso é um, digamos, um atenuante para o caso? O que é pior? Receber um patrocinador privado para um evento desse? Ou o Supremo, e no caso também o STJ e o governo Lula, pagarem para as suas autoridades irem fazer um evento de brasileiros para brasileiros, falado em português brasileiro, sobre assuntos do Brasil, em Londres ou agora em Madrid. O que é pior? As duas coisas são erradas. Não faz nenhum sentido. Gastar dinheiro do contribuinte para discutir um assunto do Brasil em Londres, ou que seja em Madrid, não faz sentido. Dá para fazer dentro do próprio Supremo. Faz ali no Banco do Brasil, em Brasília. Tem espaço bastante, é grande ali. Já teve até a sede do governo provisório ali, quando foram fazer a reforma do Palácio do Planalto. Ou, se estiverem recebendo dinheiro, como tudo indica, o patrocínio de um ente privado, e que não gosta, não quer ser identificado, ele não tem mais esse direito de não ser identificado. Ele não pode não querer ser identificado. Você está patrocinando um evento com autoridades públicas brasileiras. Vamos lá, só no convescote aí de Londres, o da semana passada, Olhos Magistrados, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, do Supremo, Luiz Felipe Salomão, STJ, Antônio Saldanha Palheiro, Benedito Gonçalves e Mauro Campeão Max, todos do STJ. Mais Raul Araújo, que é do STJ e do TSE, e André Ramos Tavares, do TSE. Ricardo Lewandowski e Jorge Messias, do governo Lula. Série A, Série B, tudo misturado. Está todo mundo aí. Ou seja, essa tentativa de dizer, olha, não, isso não é atenuante de absolutamente nada aqui. Última observação sobre esse caso. É a mesma coisa que aparecer aqui o Joesley Matista, que fala assim, escuta, vocês não querem apresentar esse programa aí no Grand Canyon, dos Alpes, no chalé dos Alpes, e a gente vai. A gente vai aí no intervalo, a gente fala, olha, tem uma carne boa do Brasil e tal. É isso aí que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo. E aí É isso aí que eles estão fazendo. É isso aí que eles estão fazendo.